Gente, faleci de novo, só que dessa vez eu ganhei o Omnitrix do Naruto Tô aqui com o Omnitrix da Kurama E dessa vez, no meu mundinho, não só dá uma pessoa, tem duas Só preciso de um alienzinho aqui, que tem um pulinho maior Pronto, que eu consiga sair Da onde eu... Não consegui, ok Tá com o braço, pronto, 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 pronto Então, eu vou lá dar uma visitinha, ver porque os dois, bonitinho, olha lá Olha ali, ó, parece a casa do Chico e Teco Os dois morando juntinho ali, ó, gente, ó Bora ver o que o vizinho tá fazendo, tô curioso O que você quer? Vamos fazer lá o buraco pra jogar o Gui lá dentro Ah, o buraco pra jogar o Gui Buraco não, túnel, né? Buraco mesmo Que sensibilidade é essa? Buraco, buraco, já tomando um buraco Ó, você aqui, já pegou o jamás dele, tá bom? Você pegou o quê? E vamos, jamás dele Você pode dar metade, né? Pode dar metade, vamos fazer um buraco mesmo O que você vai fazer um buraco perto do rio? Não, perto do rio não Olha, vai, o rio já leva ele Tem que fazer um lugar bonito Ah, pelo amor de Deus, vamos fazer aqui mesmo Aqui, ó Na areia, tá maluco? Aí, zoga ele aqui mesmo, aqui, ó Tá bom Tá bom Você viu, buraco? Tá bom, tá ótimo Não, tá bom? Mas joga, tampa ele, acabou Vamos buscar ele Vamos buscar ele, vamos buscar ele Primeiramente, precisamos fazer orações Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Oração? Ô, Estrano Por que que minha casa tá bagunçada aqui? Não, por acaso tem cara de quem fica bagunçando na sua casa? Ó, faz oração primeiro aí, faz oração primeiro Tá bom, você começa Não, pode falar Não, pai nosso que está aqui Não, lê o livro Ah, bom Oi, tudo Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo? Faz oração? Muito certo Ó, mas tá certo Ô, Estrano, por que que é isso aqui? Ô, Estrano Você tá bagunçando na casa? Eu sei, eu sei que você tem um pescoço, mas assim A porta não é pra qualquer cama Dá licença, dá licença, espera aí Eu tô parado, doido Peguei teu nome, peguei teu majá Ué, cadê minha irmã do Rio que tava aqui? Sei lá Pegou um fabrinho, você não sabe? Imagina eu Vou ligar pra minha imobiliária, se é alguma coisa errada, os cintos estão quebrando Ô, Gui, ô, Estrano Hum Você tá comendo vidro? Ai, pode me bater Não sou eu que tô te batendo, tá louco? Eu tô morrendo, agora vou furar aqui no Gui Pera, tá, tá bom, tá bom Eu vou fazer a platinha lá pro Gui Ô, Estrano, você é que você não tem dinheiro? Por que você tá trocando a parede por madeira? Você acha que eu tô trocando madeira por... Olha, olha, vem cá, vem cá, vem cá Segue meus mãos, segue meus mãos aqui, ó, lá, lá, lá Ó, lá, 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 lá Ok, lá, 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 o quê? Ok, trocando aqui, deixa eu ver Pega o que, mas tem madeira aqui, ó Ah, bom A porta tá abrindo sozinha, o que que é isso? É o vento? Ah, tem tecnologia, tecnologia A porta abre e fecha lá Abra Fecha 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 Eu fiz oração Quem tá aqui? Primeiramente, você quer tá no meu quarto e fazer oração Quem tá aqui? Faz a oração primeiro Que oração? Você é que vai fazer oração aí, oração horrível Porque você é que eu ia lá, que linda Oração é essa, você viu? Tem que fazer oração Quem tá aqui na minha casa? Show Mas essa ser humaninha gosta de porta Pronto Vou colocar aqui, ó Vou colocar a plaquinha do Gui aqui Jasgui, tá bom? Ah, joga nesse buraco e tá bom Vambora, vai Jasgui Pronto Oi, Stan Ah, foi Vou chamar um pastor Pastor, pra quê? Não, pá Porque a minha casa tá tão escura Tá tudo derrubado Tá tudo deu um ataque Socorro Ué Eu abriu chamando Socorro Que que é isso? Tô no túmulo Eu vou do além Eu vou do além Renascimento Oi, credo Que que é isso? Oi, gente Renascimento Renascimento Não, volta sóterrado Claro que ele de volta Mas você tava em um buraco lá Em outro buraco? Não, não tava não Vem captevi aqui, ó Ah, você tava em outro buraco, amigo Cadê a minha casa? O que vocês fizeram com ela? Que casa? Eu morava Que casa? Eu morava aqui Cadê a minha casa? Ah, mas que casa? Cadê a minha armadura? Meu diamante? Isso O que você vai chamar? Sua narja? Como osa falar que eu roubei seu diamante? Ah, vocês guardaram pra mim Vocês são muito da vida O Alex, ele utilizou o diamante Pra fazer duas armaduras Cadê as armaduras, então? Deixa eu ver Dá a armadura Pode deixar Eu gosto dela feita Dá lá a armadura Ela tava aqui Cadê? Cadê você apigui? Se entrega a mão Ela tava aqui Ela tava aqui Cadê você apigui? Aqui, ó Ah, mas como você voltou? Aqui, olha o meu livro Deixa eu ver Oi, tudo bem? Alex é lindo Ah, você é muito linda, né? Nossa, eu não sei como que pode O livro não Não queimou ainda Não sei porquê Mas eu juro A sua armadura tava aqui, amigo Cadê você? Oi? Não, cadê você? Eu tô aqui Aqui Aqui, aonde? Eu vi alguma coisa errada ali Cadê o meu? Eu juro que eu vi alguém Virando um negócio marial E sumindo O que é isso? Gui Ah Acho que era nossas visões Oi, Alexandre Tudo bem? Tinha um pouco maior que o Jô Tô cabeça, né? Vou procurar o Gui Vai, é pro... Cadê ele? Ai, eu vou morrer Cadê o Gui? Gui Sei lá, mas é que eu vou morrer Ai, que que é isso? Deixa eu ver se eu enxergo Não enxergo nada Não vejo Gente, cadê vocês? Ué? Alô? Pera aí Eu não tô vendo Oi, Felipe Tô com um amigo Boa, tem tanta porta na casa de vocês que eu tô aqui perdido Oi, Gui Oi, Gui Pera aí Mas por que você passa a cuidar do nada aqui, amigo? Não, amigo, fica parado Se fizer um especial no chefe, fica parado Fica parado Não te mexe não Vem cá, vem cá, vem cá Ué, caralho é doido Ué, cadê meus vidros? É vivo-mordo, né, doido Tá louco Fizeram... Ué Eu vou embora Você até é doido Estão, eu vou embora, até mais Você tem uma sobração na sua casa Até mais Você mora aqui, você sabe Você sabe que você mora aqui, né? Não, pariu Você mora essa daqui do lado Beleza, eu vou pegar aqui os blocos E fazer uma caixa só pra mim Tá doido, né? Nada, parece um do nada Aí um para... Depois sobe do outro Ué Eu tenho uma ideia Estão Alex, você quer diamante, Alex? Por isso, eu tenho muito aqui, viu? Não, 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 não Não tem diamante aqui não, Alex Não tem diamante aqui não Relaxa, amigo Eu tô com o diamante do Gui Não, é que assim Eu não tenho só... Eu tô com um pack Do diamante do Gui, doido Ah, relaxa Eu tenho mais que um pack Ou quer dizer Eu não tenho diamante, tá? Não tenho diamante Senhor papai do... Você não queria ir embora? Vaza daqui agora, xispa Não, cara, cara Não, xispa daqui Sai, peraí Agora, cara, cara Não, cara, cara Não, cara Não, cara Também tem diamante Diamante do Gui Você tá aqui, sabia? A diamante do Gui Tá bom Oxi Eu escutei a coisa de diamante do Gui, gente Voltei Cadê? Mas tá hoje, amigo Tô aqui, até de você Tô de sua casa, Zabir Oi O que você falou? Você não roubou meu diamante? Não, não tem nada aqui não Cadê meu diamante? Ah, não Cadê meu diamante? Eu acho que eu vim da terra Depois, você tá, sacerdita? Você fez tudo em bloco, seu ladrão Não Nossa, mas que maldade É o Stan Eu não tô mais morando aqui É a culpa do Stan Ah, lá, 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 lá Olha como ele tá Stan Eu tô te ajudando, amigo Vou te dropar os blocos Ah, é? É assim que isso funciona, então? Não, eu vou te dropar os blocos Você não quer aqui metade? Aham Metade, olha só O que 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 foi lançado isso? Oh, oh A amizade Cadê a amizade? Que amizade? Vocês roubaram meu diamante Não, mas peraí Não, olha aqui por mim Olha aqui, putitil Olha aqui, putitil Se eu vou pra explodir o meu lado Spoil dele pra mim Então tá, peraí Não, meu lado não Oh O lado deve também Pronto, resolve o problema O lado deve tá completo Ah, tá, verdade O lado deve tá completo Não, mas peraí Só pegar o diamante aí Depois você explode Eu não, eu não Depois daí, peraí Ah, isso, eu botei isso Oh, Stan, relaxa Eu tô com o pack de diamante do Stuggy Vambora Ah, tá com o pack de diamante do Stuggy Vambora, corre, corre Acelera, acelera Vem, 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 está Vem, vem, está Eu não, é o Zep Gilson Ele tá correndo você ali, ó Ele que tá de diamante não E aí, vai me entregar Vai me entregar Anda Vambora, vambora Vem, o mundo vai virar uma cratera Anda Entrega Entrega Tá bom, tá bom Mas que dá distância Você tá trepadinho o pescoço Senão o mundo vai ficar com a sua cara Cheio de espinha Cadê o pescoço, cadê o pescoço Primeiramente O que você quer? Vamos Quero o pescoço aqui perto Você quer que Deus? O diamante é dele Não, meu É Não, se vê, vambora Devam Ah, é? Tô vivo Meu Deus do céu É um gigante É a Kurama Dessa vez eu ganhei o Militrix da Kurama, seus cão Cadê o estanzinho? Aproveitar minha vida de milionário Nossa, eu tinha Olha que tanto Olha que começou a milenar de área Dá o diamante, devolve Eu não peguei nada Você quer diamante? Toma aqui, amigo Os diamantes É, amigo Explote dele Explote dele, explote Explote Todos Todos Pega aqui os diamantes, amigo Todos Todos Você não acha que tá querendo muito, não? Oh! Então eu não pensei em nada Agora também Não, dá Oh, está, 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 está O quê? Tô com... Eu tô com o oxigênio, você acredita? Meu Deus do céu, você perdeu, amigo? Oh! Tô com o oxigênio, você acredita? Relaxa, você quer diamante? Você deixou? Agora explique agora Puditinho Como que eu vou pegar diamante com a mão, né? Ai, o papel vai nem me... Deixa O ano que vem a gente pega Eu consegui pegar Fica aí dentro Espera aí, pera aí Eu consegui apagar tudo pra vocês Pera aí Ó Eu quero saber qual Não Mas é um bom diamante doido Então, olha aí Eu tô pegando diamante pra vocês Vocês não querem, não? Ah, mas eu vou pegar Ok Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um duelo Diamante que é muito bom Quem ganhar de mim Vai ganhar todo diamante do mundo Tá valendo Tá valendo Não, não, não Não, não, não Não, não, não Você bota pra vila Bora pra vila Que vila? Tem gente mais vila ali Bora, bota aquela vila ali Olha, olha, olha Olha Aqui que era o tumulto Nossa, que é uma vila 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 Aqui que foi quando eu nasci É aqui que nasceu Entra, clica uma dessas casas Entra, entra essas casas agora Eu acho que eu vou chamar Vai ganhar o Brian pra dar um rito nele Era o Brian? Nem eu É o Brian pra dar um rito nele Ai, não é eu não Pronto Nossa, agora eu tô protegido Tá, agora eu tô protegido aqui Água Fica na água Fica na água Fica na água Fica na água Agora que eu já fiz minha vingança É um sábio já diz A vingança nunca Prêmora matar homem e veneno Já ouviu falar isso? Ah, você venenou bastante Eu vou me desvingar de vocês Relaxa Eu vou me desvingar de vocês Como você tá? O que você vai fazer com o seu primeiro mandato de comunitrix? Ah, com a concorrência, né? O que você vai fazer? Esse não é o ensinamento que eu dei pra vocês Era pra vocês ser amigos Alex, tá bom pra você também, amigo O que você vai fazer com o seu primeiro? Além que você virar É assim que é o exemplo de pessoas boas Você deu o que é o meus amigos, gente Não seja esse tipo de pessoa Por favor O que você vai fazer com o seu primeiro mandato de comunitrix?